Quando Deus parece desatento. Eu espero e desejo de ter orado para que essa palavra possa reanimar nossa fé e também trazer muita luz e esperança para cada um de nós. Um abraço para todos que estão entrando aí. Às vezes não dá para entender pelos nomes, mas tem Lara que está entrando aí. Um abraço para todos vocês. Hoje nós vamos ter quatro. Esle entrou também. Nós vamos ter quatro participantes conosco. Ana Rosa, Diego Silva de Brasília. Vai ter também Israel aqui de Recife e Márcio também conosco. Amém. Então, fica até o final porque eles vão participar em vários momentos. Participando então do nosso papo legal. Se você quiser mais papos legais, mais roteiro para fazer na tua casa, fazer com tua família. Em casa ou talvez com jovens ou com pessoas da tua igreja. Está tudo lá no site chamado igrejaaberta.com.br. Lá você pode achar esses roteiros assim para vocês imprimirem e usarem esses materiais. Tá bom? A Patrícia também está entrando. E vamos ver... Esperar só mais um pouco para nós continuar, começarmos o nosso momento do papo legal. Mas o nosso tema vai ser sobre isso. Um tema que é delicado na situação que a gente está passando, mas muito necessário a gente falar. Porque isso gera, às vezes, conflito com a nossa fé, essa situação, essa pandemia que nós estamos vivenciando. O meu desejo, do fundo do meu coração, que essa palavra traga alento para você e também traga até mesmo a força para você poder alimentar e suprir outras pessoas com essa palavra de esperança. E ao mesmo tempo a palavra que nos coloca numa situação delicada, mas necessária em relação a nossa fé, que precisamos considerar. Que é quando Deus não age conforme nós esperamos, conforme a nossa expectativa. Quando, às vezes, Deus não faz muito sentido, principalmente nesse contexto que nós estamos vivenciando. E o que a gente pode vivenciar disso, aprender disso. Tá bom? Ok. Quero já, desde já, agradecer a presença de todos vocês que vieram participar dessa live aqui do Papo Legal. É um prazer poder estar junto com vocês. Pode colocar corações de vocês aí também. Se tiver perguntas também, pode colocar perguntas. E vamos já, já começar, então, com o nosso tema. Estamos nesse primeiro momento que é dar as boas-vindas. Então, um momento de boas-vindas. Pode mandar coração, mandar tchauzinho aí um para o outro. Pode, se você conhece outra pessoa que está no grupo aí, fala com ela aí. Manda tchau, manda lembrança. É um momento de boas-vindas. Então, faz isso agora, nesse momento aqui da live do Papo Legal. Um momento de dar as boas-vindas às pessoas. É um momento também de você pegar esse link e mandar para outras pessoas que vocês acham interessante, que acham que deveriam estar participando junto com você desse Papo Legal. Eu quero, desde já, também agradecer de permitir que eu entre na tua casa para ser igreja junto com você na sua casa. Afinal, hoje nós estamos vivenciando igrejas em nossas casas. Aqui a gente não está podendo ir até os lugares, os templos, as igrejas onde nós reunimos. E estamos, então, agora fazendo, levando as igrejas para a nossa casa. Então, desde já, eu agradeço muito, 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 muito de vocês permitirem que eu entre na casa de vocês. Somos um, Patrícia está dizendo aí, Patrícia Lini, Diego também está dizendo boa tarde, Yara também está dando boa tarde, boa tarde a todos vocês. Eu queria também que vocês botassem um like, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está saindo direitinho a voz, se não está cortando, só para eu entender como é que está a conexão, para a gente já começar. Então, ok, Zé Cardoso está dizendo que a conexão está boa e vocês estão, então, me ouvindo. Muito obrigado pelas respostas de vocês e vamos, então, começar com essa série hoje que é falando sobre a Quando Deus Parece Desatento. Esse ele está dizendo também que o áudio está perfeito. Quando Deus Parece Desatento? Nós estamos vivenciando um período que algumas pessoas têm questionado também essa situação que nós estamos passando. Só para vocês entenderem, essa série vai ser de três mensagens, tá? Então, a primeira mensagem é quando Deus parece desatento, outra é quando Deus demora para responder e, então, a outra deixo para vocês ficarem curiosos e saberem também. Também não me lembro agora, fugiu da minha cabeça. Mas, então, a história de hoje a gente vai usar o personagem João Batista para nos ajudar a entender quando Deus parece desapercebido. Sem dúvida, a gente está passando por uma pandemia e se você está nessa terra, você também está vivenciando isso. Então, é um isolamento em nossas casas, é uma sensação, às vezes, de prisão para algumas pessoas, é uma sensação de desconforto para muitos também. E muitos têm se perguntado por que isso, por que está acontecendo isso, não queria que isso sucedesse. Algumas pessoas que têm um casamento planejado tiveram que adiar ou não puderam se casar agora. Pessoas que estavam fazendo cursos tiveram que interromper. Outras pessoas que você conhece, certamente, nesses dias, têm chegado até vocês notícias de pessoas muito queridas que estão numa situação de, às vezes, entubado, às vezes, foram para hospitais ou estão numa situação bem delicada e que gera apreensão para as pessoas, gera para todos nós. E, em algumas situações, você olha para as pessoas e fala assim, mas essa pessoa não merecia estar passando por isso. Essa pessoa não merecia essa situação. veja a disposição dela, é uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que busca o Senhor e que estado ela chegou. Então, algumas situações, não sei se você tem passado por isso, mas talvez você comece até mesmo a duvidar de Deus ou duvidar por que Deus está fazendo isso, por que Deus parece desapercebido, por que muitas pessoas têm orado, o mundo todo tem se fragilizado, as pessoas têm ido para as janelas para aclamar a Deus, as pessoas têm orado, as crianças têm orado. Muitos de nós tínhamos participado de relógios, de orações, intercessões e parece que Deus não está nos ouvindo. Deus parece que está desatento para nós. E aí a história de João Batista faz muito sentido nesse contexto, por quê? João Batista foi alguém, desde muito, muito tempo atrás, na época de Isaías, ele foi alguém que foi profetizado sobre a vida dele, que ele viria para preparar o caminho do Messias, ou seja, viria para aplanar o caminho do Messias, viria para introduzir o Messias. E isso aconteceu, ele veio, foi para o deserto, comendo aquelas comidas lá bem estranhas, e vestindo também de maneira bem estranha, até que o Messias apareceu e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, outra coisa mais interessante de João Batista, que ele era primo de Jesus. E claro, por algum motivo, João Batista se envolver, não sei se foi alguma postagem que ele fez sobre a política daquela época, e aí ele foi parar preso na cadeia. E chegou a situação que João Batista mandou os discípulos dele até Jesus, para perguntar se Jesus realmente era o Messias. Talvez na cabeça de João, eu fico imaginando comigo, pode ser até uma extrapolação que eu esteja fazendo, mas eu fico imaginando João Batista lá na cadeia, mais ou menos assim, eu sou primo de Jesus, eu sou muito próximo, eu tenho ouvido o que Jesus tinha feito, ele tem curado muitas pessoas, vocês podem depois conferir Marcos, capítulo 6, e Mateus também, capítulo 11. E João Batista, sabendo que Jesus estava fazendo muitos milagres, ele talvez tenha pensado consigo mesmo, poxa, eu sou primo de Jesus, eu sou aquele que precedeu ele, que batizou Jesus, que teve uma participação importante no ministério dele, sou alguém que tenho, fui profetizado desde Isaías, sou alguém assim, dedicado a Deus, me privei de muitas coisas, e justamente agora na prisão, será que ele realmente é o Messias? Porque se fosse, talvez ele deveria ter vindo aqui, e ter me libertado. E tem uma passagem que fala assim, que quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, ele foi para outra cidade, que era bem mais distante da cidade de João. E nessa situação, talvez surja essa dúvida na nossa mente também, quando a gente vê pessoas bem próximas, que são bem dedicadas a Deus, e estão passando por situações tão complicadas nessa pandemia, e a gente começa a perguntar, será que Deus está desatento com isso? Porque eu tenho orado e a situação não tem mudado. E o que eu tenho para dizer para você, meu querido, minha querida que está me ouvindo, é, eu não tenho a resposta para você. mas eu posso te assegurar que, não baseado, não interpretando Deus, baseado na situação, pandemia que estamos vivendo, mas, percebendo Deus, percebendo a situação, na perspectiva de Deus, de que, Deus, ele tem, muito mais que um plano, ele tem um propósito. Talvez a gente não entenda esse plano que está acontecendo agora, essas medidas que estão acontecendo, essa situação que está acontecendo, mas Deus tem um propósito em tudo que ele faz. E quando Deus tem um propósito, Deus é um Deus de amor. Deus, ele é Deus, e ele é bom. E aí, o que eu posso dizer para você, é que, embora eu não tenha respostas, por que isso está acontecendo agora, mas eu posso dizer que, baseado em quem Deus é, Deus é bom, e ele tem um propósito para estar fazendo isso, embora eu e você não compreenda, mas Deus tem um propósito, e baseado em todas as coisas que os nossos antepassados já falaram, e já disseram, e reproduziram para chegar-se até nós. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Embora a gente não entenda a situação atual, embora a gente não entenda o plano atual, o que eu quero dizer para você é que, não interprete Deus, a partir da situação atual que nós estamos vivendo, mas, preste bem atenção, interpreta a situação atual, baseado em quem Deus é. Perceba a diferença, eu vou repetir outra vez, não interpreta Deus, de acordo com a situação que a gente está vivendo, mas interpreta a situação que a gente está vivendo, em quem Deus é. E Deus é amor. Em todos nós, todos nós, se nós olharmos para dentro de nós, a gente vai ver várias situações em que Deus demonstrou seu amor para conosco. E se a gente olhar para toda a história da humanidade, Deus é amor. E aí o que eu peço a você é que não interprete Deus apenas nesse momento, nessa temporada que a gente está passando, que sem dúvida tem sido muito difícil para todos nós e para muitos de nós. Mas vamos sustentar a nossa fé em quem Deus é. Considerar que Ele é. se a porta abrir, se a porta não abrir, Ele é Deus, é um Deus de amor, é um Deus que está cuidando dos seus um a um. João Batista teve essa dúvida, talvez no seu coração, em duas situações, venha em dúvida. O Senhor, quando estava lá na cruz, o Senhor falou assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Certamente, Deus tem um propósito muito, muito maior, embora às vezes o plano, a gente não consiga entender, às vezes o plano que a gente faz, não sucede, mas Deus é Deus. E aí tem em Isaías 55, 8, 9, fala assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, querido, querida, embora a gente não compreenda, embora a gente também não tenha a resposta, também a gente não precisa ter a resposta para acreditar em Deus, e crer em Deus, e receber em Deus, vamos glorificá-lo. Mesmo que em algumas situações, eu sei que vai ser doloroso, que vai cair lágrimas nos nossos olhos, eu tenho visto muitos irmãos com lágrimas nos olhos, chorando, lamentando por seus familiares, mas ainda assim glorificando a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Sua bondade e sua misericórdia nos seguirão, embora seja, a gente não consiga compreender, mas interpreta a situação de acordo com quem Deus é. Deus te ama e Deus é amor. Tá bom? Não acabou o papo legal, agora a gente vai para a segunda etapa, que é convidar os nossos convidados, como falei para vocês. A gente tem hoje para conversar conosco Ana Rosa, de BH, tem Diego Silva, de Brasília, DF, eu acho que é isso. Temos também Israel, aqui de Recife, e Márcio, também de Recife. Então, quem vai ser o primeiro a entrar vai ser assim. Um dos quatro, vocês que estão agora me ouvindo, vocês pedem permissão para participar da live e quem fizer primeiro, eu vou então convidar você para a gente fazer as perguntas. E claro, você também que está nos assistindo, você também pode responder as perguntas que a gente vai fazer para eles. Tá bom? Amém? Aleluia! Enquanto isso, eu vou colocar o título aqui para quem chegar entendendo, entender sobre o que é que nós estamos falando. quando Deus parece desatento. Ok. Ana Rosa já está pedindo aqui, vamos então chamar a Ana Rosa para entrar conosco. Não sei o que aconteceu, Ana Rosa. Eu convidei. Está conectando. Vamos ver. Esperar. Você está me ouvindo? Ana Rosa, está conseguindo. Eu consegui ouvir um som seu chegando aí. Será que você está conseguindo me ouvir? Ou vocês que estão aí, vocês estão conseguindo ouvir Ana Rosa? Estou te ouvindo, mas eu não consigo mexer a minha imagem. Não consegue me ver, não consegue se conectar. Então, vou cancelar. Vamos tentar de novo falar com Ana Rosa. Lembrando que, além de Ana Rosa, nós temos também Diego, Silva, Israel e Márcio. vamos ver aqui. Deixa eu procurar Ana Rosa. Só um instantinho Ana Rosa. Manda um likezinho, alguma coisa para eu te achar Ana Rosa. Vamos achar Ana Rosa. Ana Rosa. Achei. Você. Vamos lá. Convidar. Cadê? Como é que eu convido? Vamos lá. Fazer certo. Ups. Eu acho que eu inveti a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Os bastidores, vocês viram. Ana Rosa. Ups. Vamos lá. Ana Rosa. Estamos tendo um probleminha técnico com você. enquanto isso os demais ou Israel ou Diego Silva ou Márcio já podem convidar para a gente conversar. Deixa eu ver. Ah, ela tentou aqui de novo. Agora eu vi. Vamos lá. Ana Rosa. Vamos sentar. Pois é, gente. Os bastidores. Pois é, Cara, curioso. vamos ver se a gente consegue entrar com a Ana Rosa. Lembrando para vocês que esse material do Papo Legal que vocês quiserem aplicar com os familiares de vocês, vocês poderão entrar lá no site da igrejaaberta.com.br ou entrar lá procurar a série que vocês queiram e baixar. Ah, como entrou aí? Ana Rosa. Acho que a gente não está conseguindo entrar com a Ana Rosa. Não desista, minha gente, porque eu não desisto. Vamos lá. Estamos apenas começando o nosso papo legal. E aí? Vamos sentar, então, com o outro. Ana Rosa, vamos sentar outra vez. Você me convida ou eu convido você. Vamos achar a Ana Rosa outra vez e convidá-la a participar. Se não der certo. Ops. De novo, gente. Aparecendo os bastidores. Toda vez que eu aperto duas vezes aqui, ele vai para os bastidores. Vamos lá, voltando. Vocês viram a bagunça, né? São todos curiosos. Vamos lá. Ok. Vamos para o outro celular. A Ana Rosa aqui. Ah, tá. A Ana Rosa está aqui. Então, deixa eu chamar com esse. Marina. E aí? Agora foi. Agora foi. Depois de mostrar os bastidores aqui, todo mundo viu os bastidores? Pois é. Como é que você está? Eu estou bem. Tive que pegar o celular da minha irmã, porque o meu, não sei porque eu nunca consigo entrar nas lives. Ana Rosa, fala um pouquinho antes de a gente ir para as perguntas. Fala um pouco, só para quem está nos assistindo, saber sobre o Instagram Geração Santa. Então, a gente está lá no Instagram da Compreência Geração Santa, que é um evento que acontece duas vezes ao ano na Estância em São Maré. E lá também, a gente fica três dias e meio, a gente recebe a Palavra do Senhor, é um evento voltado para adolescentes de 11 a 17 anos. E a gente também tem um trabalho nas redes sociais para manter o espírito do evento, manter a mesma, né, a mesma ideia do evento durante o semestre. Recentemente, vocês estão fazendo uma série, não é isso? Lá no Instagram? Isso, a gente está fazendo uma série. O tema da conferência foi Transformados para Transformar e o tema da nossa série é o Quero Ser Transformado Mas e o Pecado? E o Rogério faz parte lá da nossa série. Isso aí, gente. Vale a pena ver lá, seguir, se você não segue ainda, segue lá o Conferência Geração Santa, não é isso? Isso mesmo. Pois então, você, a gente falou então sobre quando Deus parece desatento e é uma situação que a gente teve viciado nesses dias, né, do Covid-19, então, são pessoas próximas a nós, a gente quase todo dia recebe notícias de pessoas bem próximas a nós, situações bem fragilizadas e todos nós temos orado, o mundo todo tem orado e em algumas situações as pessoas parecem se perguntar, meu Deus, será que Deus está desatento nisso aí? Embora a gente não tenha resposta, nós caminhamos e interpretando a situação baseada em quem Deus é, Deus é amor, Deus é fiel. E a gente tem a situação de João Batista, a experiência de João Batista. nós vamos começar então o nosso papo legal, usar o nosso roteiro de papo legal, falando um pouco sobre a história de João Batista. E como no nosso papo legal, o roteiro de papo legal, para quem está nos assistindo pela primeira vez, a gente começa com um primeiro momento que é um momento descontraído, embora o tema que a gente falou hoje é um tema bem delicado, mas a fim de haver uma abertura, a gente começa com perguntas descontraídas. Então, eu vou fazer a ideia, eu vou fazer duas perguntas para a Ana Rosa e depois eu vou fazer outras perguntas para o próximo convidado de hoje, nosso papo legal. A Ana Rosa é você sabe o que é que João Batista comia? Nossa, gente, a hora do teste B. Pode ajudar, gente, pode ajudar aí, tá? Será que era? Ok, vamos fazer a opção A. Ele comia macaxeira com inhame e ovos cozidos. opção B. Era mel com Nutella. Nutella. Três mel com garfos e outros. A. Quatro comidas do McDonald's. E aí? Ah, isso é difícil, hein? Foi, né? Acho que eu fico com a opção três, né? Que é o mel e gafanhão. Isso. Tá, qual foi a comida mais desagradável que você já comeu? Nossa, eu já comi? Eu acho que a comida mais desagradável também coloca o que vocês já comeram, tá, gente? Era uma comida estragada, vale? Comida estragada? Vale, tá? Era um bolo que eu ganhei de uma amiga, era meu aniversário, era um bolo, assim. E aí o bolo foi super bonito, era meu aniversário. E aí eu fui pra dar aquela primeira colherada que tava estragado. Foi, acho que é a pior coisa que eu já comi. E já sabias que tava estragado? Já sabiam que tava estragado? Não, porque a cara tava boa, não tava com cheiro ruim, nada. E aí eu acho que, tipo, no transporte o bolo estragou. E aí a hora que eu comia eu sentia aquele gosto péssimo, foi muito ruim. Meu Deus! Que situação, hein? Acontece, né? Acontece. Uma vez eu lembro, assim, no trabalho que uma colega levou um bolo e aí na hora de... Ela levou um pedaço, eu peguei o pedaço e faltou um colega de... Aí eu parti o bolo pra compartilhar com ele. Quando eu compartilhei, quando eu dobrei o bolo, a liga veio junto do bolo. Nossa, estragado também. Pelo menos não comeu. Eu já comi, porque não deu pra ver. E acho que é o mais triste, porque quando você come uma comida que você olha e você acha que vai ser ruim, você tá preparado, mas quando tá aparecendo o bolo é muito ruim. Demais. Ok, vamos lá. Você tem alguma história de que você tentou falar pra alguém e... a pessoa não estava te ouvindo? Nossa! Acho que em tempos de celular é... Todo dia alguma coisa acontece que alguém não tá te ouvindo, tá no celular. Lembra de uma situação? Nossa, deixa eu pensar. Ah, não sei. Acho que, sei lá, eu tô falando com a minha mãe e ela tá no celular. Eu fico muito irritada porque não tá me ouvindo. Pensa que... Pra você, o que significa esse versículo? Muitos são os planos, essa última pergunta, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pra mim, significa que o homem faz muitos planos, né? Eu mesma faço muitos planos. Acho que a gente já acorda fazendo planos, a gente vai dormir fazendo planos, a gente tá o tempo inteiro fazendo planos, mas que a gente não tem controle sobre nada, né? Então, no final, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor, é o que ele faz, né? Acho que a situação que a gente tá vivendo é o maior exemplo disso. Ana Rosa, muito, muito, muito obrigado por ter participado. Eu te agradeço, foi muito legal. Muito, muito. E vamos ter outras lives juntos. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigado demais. Vamos ver, então, agora quem vai entrar conosco. E aí, a ideia é a seguinte, você, quem vai ser o próximo, manda pra mim o convite aí pra ir pras próximas perguntas que eu vou fazer pra você. Nós vamos entrar com Israel, que vai entrar pra gente conversar. Tem também Márcio e tem Márcio Holanda, que já mandou aqui o convite pra participar. Vamos lá, Márcio. entrando com o Márcio. Vamos ver. Conectando com o Márcio para nós fazermos as perguntas do grupo legal. E não sai, porque a gente vai falar com Israel e vamos ter também Diego Silva de Brasília. E aí, Márcio? Oi, Rogério. Oi, todo mundo. Olá. E como está você nessa semana? Bom demais. Hoje é sábado. Sábado é bom demais. Graças a Deus. Então vamos lá pra nossa pergunta do nosso roteiro de papo legal. Por que você acha que Deus nem sempre intervém quando pensamos que Ele deveria? Eu acho que é porque ele vê mais longe. Ele vê o que vai acontecer. A gente não vê o que vai acontecer. Aí, sei lá. Sabe quando você está jogando xadrez e você faz uma jogada que perde uma peça aí acaba... Mas é porque tem um propósito lá na frente? Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso pra quem sabe jogar, né? Isso pra quem sabe jogar. Porque quem não sabe só está vendo aquela... O próximo passo, né? Eu consigo fazer duas jogadas na frente. Mais só. Mas tem gente que consegue fazer dez, quinze. Eu mesmo fico olhando assim e percebo onde é que ele quer chegar com isso no jogo, né? Mas acho que é por aí. Por aí. Ele sabe. Ele tem aquela estratégia, né? Ele sabe o passo a passo. Aí, no meio do caminho a gente meio que não entende. Mas, de algum jeito ele tem uma estratégia. Ou seja, é mais ou menos o que a gente falou hoje, né? A questão do propósito. Deus tem um propósito que é muito maior do que um plano, né? Muito maior do que esses passos que vão andando ali. Ele tem um propósito maior. Exatamente. Exatamente. Ok. Muito bom, Márcio. Vamos, então, pra nossa próxima pergunta. Tá? E já já a gente vai passar pra Isael. Você acha que os desejos de João Batista foram finalmente cumpridos por Jesus? Boa pergunta. Eu acho que de certa forma sim. Porque o João Batista ele tava... Ele parecia estar preocupado era com a questão do Messias. Não era nem... Tudo bem que ele tava sofrendo na situação, né? Mas ele também era alguém que não ligava tanto pra si. Ligava assim pros propósitos de Deus. O negócio é que ele se viu como um ministro de Deus numa situação ruim. Ele pensou, eita, o plano de Deus tá indo água abaixo. Mas aí, quando o Senhor manda a palavra pra ele, né? os coxos estão andando, os doentes estão sendo curados, os povos estão recebendo o Evangelho. Eu acredito que isso deva ter sido um conforto pra ele. Não sei. Amém. Não sei. A Bíblia... Eu não lembro de... da reação dele quando recebeu a mensagem. Eu acho que a gente não tem essa informação. A Bíblia não fala. É, não fala. Mas eu acredito que no fundo ele recebeu bem. Porque afinal, né? Uma pessoa que vive no deserto com medo de gafanhoto e mel não vai se importar muito em estar na prisão, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Todos os seus desejos, todos os seus planos, eles são realizados não... Não. Não. Muitos não foram. Muitos não foram. Muitos planos já... Não deram... Como fica Deus nessa história e Deus nas suas orações que você ora pedindo a Deus pra realizar e os sonhos não são realizados? Como é que fica você e Deus nessa relação? Ah, Rogério, vou ser sincero. Enquanto eu tô passando eu oro muito ao Senhor pra que dê certo. Que não é aquele versículo que vocês leram agora há pouco, né? Que o homem faz seus planos mas a resposta certa vem de Deus. Enquanto eu tô passando eu tô orando pra dar certo. Tipo, ah, vou fazer um curso aqui. Fazer uma... Enquanto tá acontecendo vou orando pra que o Senhor vá... Pra que o Senhor vá... Vá me sustentando. Agora chegou ao ponto que não deu certo. Tem que aceitar, né? Aceitar. Eu luto luto até o fim pra dar certo. Mas eu lembro eu lembro de uma outra história. Lembra? Quando o filho de Davi adoeceu que ele teve o filho que ele teve ele orou até enquanto o menino tava vivo. O saco se humilhou. Se humilhou. É. Se esforçou. O que podia fazer. Tava lá dando o máximo. Mas o Senhor quis outro caminho. Ficou bem claro que o Senhor quis outro caminho. O filho morreu. Aceitar, né? A vontade do Senhor confiando. E nessa história de Davi interessante que fala assim quando os servos constataram que a criança havia morrido eles ficaram com muito com muito receio de dizer Davi porque falaram assim poxa quando a criança tava viva tava doente Davi fez tudo isso ele não comeu ele vestiu saco roupas de saco ele se humilhou ele assim dá a entender que ele tornou uma depressão tão profunda então se a gente disser agora que a criança morreu a situação vai piorar vai piorar e aí quando chegar pra ele falar pra ele ele tomou banho sim figurativamente tomou banho vestiu nova roupa melhores roupas se alimentou e aí perguntaram como assim? ele falou o tempo de chorar e o tempo de pedir a Deus era enquanto ele tava doente agora é falar o que você tá falando agora é aceitar o que Deus fez e prosseguir porque claro a gente não prega um fatalismo vai ser o que Deus quiser e eu não preciso fazer nada não o senhor ele espera também nossa cooperação a gente faz os planos sabe aqueles planos que dão certo? a gente faz o plano e o senhor vai ajudando a dar certo mas é preciso também que a gente esteja bem bem ativo agora vai ter plano que que não é bem o que tá nos planos de Deus aí ele é melhor pra gente que ele que ele não deixa acontecer e confiar nele é confiar nele exato ver o plano a partir da perspectiva de Deus Márcio muito muito obrigado a sua participação aqui no Papo Legal e agora a gente vai chamar os outros convidados isso muito bom quem vai ser o próximo agora a se autoconvidar pra participar vamos lá ver para as nossas perguntas do nosso roteiro enquanto Deus Patrícia colocando aqui enquanto Deus não responde continuamos firme na oração isso Patrícia mas depois que a resposta chega não é aquilo que esperávamos choramos choramos e continuamos isso aí Israel tá convidando vamos entrar agora com Israel eu acho que Diego Silva talvez já tentou o convite mas não entrou ainda Diego então vai ser o último a ficar conosco num Papo Legal boa tarde Raquel Israelzinho que prazer prazer todo meu primeiro Papo Legal aqui no Instagram que oportunidade boa Israel a gente já passou então para o primeiro momento que foi conversando tá aqui aqui no Espírito Papo Legal lembra que vocês podem conseguir esses roteiros no site chamado igrejaaberta.com.br tudo grátis então começando nós passamos para uma etapa refletir e agora temos um momento mais perguntas mais próximas mais pessoais compartilhando e aí compartilhe uma história sobre quando Deus ficou em silêncio para com você eita essa pergunta foi feita pra mim né tu guardou pra mim essa pergunta né tem uma frase que eu vi no filme Deus não está morto 2 já viu que tem uma frase muito boa que o senhor falou para a protagonista o pai dela falou o seguinte é em momentos da prova em que o professor fica em silêncio e essa frase eu trouxe para o coração verdade muito boa é em momentos da prova porque o professor a profissão dele é ensinar o aluno mostrar o que ele tem que seguir o que ele tem que aprender mas na hora da prova ele fica em silêncio e essa frase eu não vou mentir eu me emocionei bastante e eu tenho guardado muito nesses últimos dias porque a gente muitas vezes tenta ter um próprio controle e a gente acaba se orgulhando disso e às vezes a gente acha que tudo é por mal mas a gente tem que saber que por trás disso tem um plano que tem um professor nos escolas e que nesse momento de prova é hora da gente dar o nosso valor o que a gente aprendeu e eu vou aproveitar e dar um testemunho que eu tive esse esse pensamento entre 2017 e 2018 que eu me sentia meio insuficiente e tal e eu tinha pedido ao senhor para ter mais controle na minha vida eu ter mais controle aí eu tentava conseguia mas eu eu subi um pouquinho mas caia muito é tipo escalar a montanha com com as próprias mãos a chance de cair é alta aí eu eu tinha perdido quase toda a esperança mas em 2019 eu fiz a seguinte oração senhor eu sei que eu tenho pedido para sempre ter controle na minha vida mas eu percebi que eu não consigo por isso eu quero dar o controle em suas mãos e Rogério muita coisa mudou na minha vida muito está mudando principalmente agora que a gente tenta muitas vezes colocar o nosso pensamento com base na nossa tese na nossa nosso diálogo nosso argumento e a gente acaba olhando muito para baixo para o nosso próprio pé a gente muitas vezes acaba não olhando para cima e a gente tem que levar a consciência do que diz Colossenses que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto porque a nossa esperança está juntamente com Cristo está oculta a nossa vida então o que é mais seguro do que uma vida oculta com uma coisa mais poderosa do universo imagina Rogério a coisa mais poderosa do universo está te guardando no lugar mais precioso então eu quero entrar no tesouro então mesmo no momento de quarentena eu espero não estar roubando muito tempo aí mas mesmo no momento de quarentena eu decidi amém mesmo no momento de quarentena eu decidi deixar mais o seu no volante e eu estou no assento de trás e quando tem uma situação assim eu peço senhor eu peço que através dessa situação o senhor possa falar comigo e que eu só saia dessa provação quando você mostrar o que você quer mostrar então a gente pode ter esse anel de que essa situação atual de quarentena de corona o senhor quer dar uma mensagem pra gente e é a única forma da gente ouvir e escutando então esse processo amém é demais sensacional ganhei demais quando você falou sobre a questão do professor e olha que eu sou professor mas você falou que o professor na hora da prova é a hora que o professor fica em silêncio você sabe muito bem e tocados com com essas situações a última pergunta pra você porque depois de você a gente vai começar então com Diego Silva lá de DF é isso amém glória 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 a Deus glória a Deus isso a última pergunta pra você é alguma situação difícil em sua vida mudou sua visão de Deus ah com certeza principalmente situação difícil principalmente teve um momento em que assim durante toda a minha infância eu via o senhor como se fosse apenas um ser magistral um ser superior como se fosse uma pessoa acima do meu patamar como se fosse difícil de alcançar entende e teve um dia em 2018 foi um ano muito bom pra mim em termos espiritual em que eu tava cansado cansado de tudo assim até cansado de descansar um cansaço e tinha nada pra eu tava com preguiça de estudar de fazer tudo e eu decidi pegar uma bíblia aquela bíblia pequena azul que a gente recebe na escola em qualquer lugar pronto e eu decidi ver isso decidi ver a parte do início em que fala sobre o sentimento a situação e o versículo abaixo e foi a partir daí que eu comecei a realmente saber o que é a palavra do senhor que eu tava me sentindo muito sobrecarregado com a pressão porque a fase da adolescência não é fácil pra ninguém porque é um período de transformação de hábito que a gente tenta mudar e eu me senti muito desafio novo e a gente ficar nervoso e sentir sobrecarregado e eu fui fui ver uma parte que tava sobrecarregado nervoso e eu vi um versículo de Mateus que me tocou muito que é entregue seus pensamentos entregue ao senhor porque o seu jugo é suave e seu fardo é LED aí quando eu me emocionei muito e eu orei senhor eu quero receber o seu fardo e o seu jugo porque o que o senhor nos dá claro pode ser desafiador mas nunca é além do que a gente pode fazer então a gente tem que saber que em situações como essa em que parece ter silêncio o senhor quer falar conosco e ele quer que a gente tome atitude e uma coisa que afetou muito nesse período de quarentena foi a pregação do evangelho porque o que o pregador tem que fazer é sair pras ruas e pregar a palavra do senhor e tal e eu e Vitória a gente pegou uma ideia de Carol de Recife que ela fez a pregação aqui no condomínio porque a gente não pode sair de casa mas não quer dizer que a gente não possa pregar a palavra do senhor então eu e Vitória a gente pegou Javes Jornal Árvore da Vida embalou e colocou o contato da igreja de Recife e colocou nas portas dos vizinhos do nosso bloco e foi muito bom Rogério amém foi muito bom só uma lembrança uma coisa muito legal que vocês têm feito também inclusive você fez comigo foi mandou uma mensagem para mim perguntando se eu queria oração eu falei que sim e você mandou então queria uma oração por áudio ou por escrito eu falei por áudio e você gravou uma oração por mim e mandou para mim hoje de manhã ouvi foi muito boa essa oração gostei demais amei e parabéns e continue fazendo isso aí levando isso amém tá bom? é um prazer também muito obrigado por ter participado aqui do Papo Real lembrando a todos que estão conosco próximas semanas a gente vai ter mais Papo Legal continuando essa série e ainda não acabou porque a gente vai falar agora com Diego valeu Israel tchau vamos falar agora tchau vamos falar com Diego de Brasília Diego onde eu acho você Diego vamos lá se você puder convidar para participar fica mais fácil de poder lhe convidar a gente está no Papo Legal e agora vamos conversar com Diego de deixa eu ver se eu acho que ele está convidado vamos lá Diego achei vamos convidar agora cadê Diego? será que ele me convidou? vamos ver vamos ver Diego Diego fica comigo não sai porque a gente vai falar agora com Diego vamos conversar com ele agora vocês querem ver os partidores mas eu já cobri os partidores não vai ter perigo vocês verem Diego se você estiver aí convida solicitei ah tá ok então espero que eu mandei certo isso oi Diego fala que coisa boa falar com você Diego para quem não sabe ele participou da conferência geração santa aquela conferência que a Ana Rosa falou no começo lá em São Paulo inclusive ele é muito divertido na conferência vocês precisam estar lá na conferência geração santa principalmente para os menores lá é muito muito divertido não Diego como a gente costuma chamar Diego continuando o nosso oi obrigado pelo convite um prazer ter você aqui conosco dando continuidade do nosso roteiro do Papo Legal as últimas duas perguntas para você é a seguinte se você estivesse certo de que Deus está usando as coisas difíceis para o seu bem como isto mudaria a sua perspectiva por exemplo nessa situação atual que nós estamos vivendo covid-19 que para algumas pessoas tinha sido difíceis não sei como tem sido sua semana mas particularmente minha semana já estou começando a receber várias pessoas muito próximas a mim já sendo afetadas e casos bem dolorido então chega situações que a gente fica com o nevo afloro da pele fica sensível além do período de 40 que a gente está vivenciando as histórias reais e bem dolorosas então já chega para nós então nesse contexto que nós estamos vivendo se você está certo ou se você está certo disso de que Deus está usando essas coisas difíceis para o seu bem como isto mudaria a tua perspectiva bom então para quem tem uma cosmovisão bíblica para quem enxerga todas as coisas com a lente da palavra a perspectiva ela tem que ser diferente e aí tem algumas coisas que na verdade são mitos tem pessoas que mesmo crendo em Deus criaram um mito acerca das coisas por exemplo se Deus é tão bom por que coisas ruins acontecem comigo então esse é um mito muito a falácia na verdade é uma mentira muito bonitinha mas que não é bíblica a verdade é que Israel que compartilhou por último isso Israel e aí ele falou outra coisa e aí é uma questão de perspectiva ele falou a questão do sofrimento da medida que nós aguentamos e tal e aí essa semana eu estava lendo um pouco os escritos de Paulo em Atos nas suas viagens missionárias e aí cara na última viagem missionária de Paulo ele sofreu além daquilo que ele poderia suportar e aí alguém poderia falar assim cara Paulo estava indo pregar o evangelho e estava sendo açoitado e sofrendo demais então a verdade é que o contexto bíblico a visão bíblica é que o sofrimento ele faz parte da vida e o sofrimento ele está aí para todo mundo você sendo cristão você não sendo cristão independente da sua crença o sofrimento ele é ele é inerente ele está ligado a nossa condição humana agora a pergunta que você me fez qual é a perspectiva que eu tenho a perspectiva que eu tenho de quando uma coisa ruim acontece de quando algo negativo uma situação de sofrimento recai sobre mim aí eu tento responder a primeira pergunta a primeira pergunta que eu tento responder para mim mesmo é eu busquei esse sofrimento porque a gente não pode querer se eximir da própria responsabilidade então às vezes como o Paulo fala cara não vai sofrer como um ladrão se você roubou se você furtou se você cometeu algum crime você vai sofrer são consequências são consequências então a primeira pergunta que eu tento responder é se eu busquei esse sofrimento de alguma maneira e não estou apenas recebendo a consequência daquilo e aí a segunda vencendo essa etapa não fui eu que busquei esse sofrimento ele é um sofrimento aleatório a vida aconteceu então e aí eu entendo que na verdade eu parto do princípio bíblico também que Deus é soberano sobre todas as coisas e imagina você que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que ele saiba sem que ele autorize e Paulo também fala para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam então a minha visão bíblica em relação a isso esse é um dos versículos que me guia quando eu estou no escuro repete que eu não ouvi esse é um dos versículos que me guia quando eu estou no escuro e não consigo ver muito além exato e então eu vejo assim então o senhor ele está por trás disso ele está por trás disso e eu não vejo ele como mesmo em uma situação difícil como um deus carrasco na verdade eu vejo como um deus amoroso um deus amoroso então como é que eu me sinto eu me sinto muito seguro porque eu olho para a situação e penso assim eu pertenço a ele ele é meu deus e mesmo em sofrimento eu sei que ele está aqui ele está cuidando ele está cuidando de todas as coisas ainda que o sofrimento seja demasiado seja muito grande fantástico muito bom muito lindo isso você tem alguma perspectiva sobre deus que são incompatíveis com a bíblia repete vai é difícil essa você tem alguma perspectiva sobre deus que são incompatíveis com a bíblia que vai de encontro é o contrário vai no caminho contrário da bíblia então não a resposta é não e aí eu vou dar a justificativa tem algum tipo que eu 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 tento eu luto para inverter a minha perspectiva perspectiva é a maneira como nós olhamos as coisas então eu luto para poder olhar as coisas de maneira correta então eu não olho as coisas a partir dos meus olhos entende eu não olho eu não vejo as coisas a partir dos meus olhos propriamente dos meus sentimentos das minhas próprias percepções das minhas próprias opiniões eu tento colocar ela em stand by e olhar para a palavra e cara o que a bíblia fala sobre isso entende e aí e é legal porque quando você adota essa postura de não partir de você mas primeiro partir da própria palavra e aí você começa a descobrir esses mitos que que seria mais ou menos aquilo que foi colocado no começo dessa live assim que interpreto Deus eu não interpreto eu não interpreto Deus a partir da situação eu interpreto a situação a partir de Deus ou seja você procura não interpretar as coisas a partir do que você pensa interpretar a bíblia a partir do que você pensa mas a bíblia interpreta o que você pensa a partir da bíblia faz o inverso exatamente e aí a grande problemática ela começa os problemas começam as confusões começam quando a gente acha que nós somos o centro e que as coisas devem ser lidas interpretadas a partir de nós mesmos sendo que nós temos uma referência clara uma referência limpa que é a própria palavra de Deus e aí a segurança realmente é muito grande quando você e é libertador você assim cara eu não sou o dono da verdade e você eu acho que assim pelo menos o que isso permite eu acredito que a gente compartilha também disso aí que assim quando você fala libertador ou seja a gente consegue ver além Márcio anterior um dos que participou da live ele falou assim também sobre o jogo de xadrez quando você às vezes por exemplo iniciante de jogo eu sou um deles iniciante de jogo de xadrez eu só consigo ver o primeiro e o segundo passo a jogar para querer pegar no próximo passo mas o profissionário começa consegue ver vários jogados ele dá uma peça aqui porque ele está visualizando as tantas outras peças que ele vai adquirir no futuro por conta dessa jogada ou seja ele consegue ver um propósito maior ele consegue ter uma visão maior quando a gente tem muita perspectiva de acordo com Deus a gente é liberto de olhar apenas o visível para ver o invisível nossos olhos nossos horizontes se ampliam isso traz para nós uma confiança e uma sensação de liberdade muito superior muito grande exato que talvez é o que Paulo fala assim aí a paz de Deus que ultrapassa o entendimento humano Diego muito obrigado quero agradecer também a todos que ficaram conosco nessa live mas não você não vai sair como você é o último de hoje lembrando que está conosco no próximo sábado no mesmo horário das seis horas a gente continua nessa série que é quando Deus parece desatento falando quando Deus parece em silêncio vamos falar sobre isso e vamos usar histórias da Bíblia para usar a base do nosso papel da live e todos vocês estão convidados a participar e nós vamos ter vários convidados da nossa live e aí Diego eu gostaria que você orasse porque no nosso Roteiro Legal a gente tem os vários momentos aqui do roteiro e a gente tem o momento de oração tem o momento da leitura da Bíblia a gente não vai fazer aqui porque a gente não tem o tempo mas a oração é possível fazer e desafio que depois da oração de Diego eu vou dizer qual é o desafio da semana baseado nessa temática muito bem como você orando agora pode orar pode sim tudo bem Senhor muito obrigado por esse tempo de comunhão que nós tivemos aqui com todas essas pessoas obrigado pela oportunidade de falar acerca da tua palavra Senhor nós queremos declarar que o Senhor é soberano em nossas vidas e tudo que nós fazemos é para dar glórias a ti Senhor seja na bonança seja em sofrimento Senhor que nossa vida seja inteiramente para poder glorificar a tua pessoa maravilhosa e que em mesmo momentos de sofrimento nós possamos confiar em ti ter a segurança que o Senhor é soberano e o Senhor muito melhor do que o meu pai e Nico o Senhor sabe dar bons presentes e o Senhor sabe cuidar de cada um dos seus filhos Senhor obrigado por todos que o Senhor possa abençoar cada um desses participantes aqui dessa live é o que nós te pedimos no teu santo nome Senhor amém amém aleluia e o desafio para você que está conosco é o seguinte é um desafio de você nessa semana mesmo dentro das situações que vão vir já que a gente sabe que está passando um período muito delicado todos nós louvar a Deus e agradecer a Deus mesmo que você não compreenda e no seu louvor a Deus é um louvor de você declarar quem Deus é Deus é amor Deus é vida Deus é paz então esse é o seu desafio é você diante das situações que vão chegar a você inclusive para mim também a gente não sabe a dimensão mas em todas elas glorificar a Deus e eu quero saber quem vai aceitar esse desafio aí coloca aí um like digita um likezinho aí ou bota um dedinho assim quem vai participar desse desafio durante a semana vamos ver quem vai participar desse desafio ou seja glorificar a Deus Israel já colocou aí e